Mas eu queria ser mecatrônico, e depois que eu me formei em técnico mecatrônico, eu atuei como eletricista, dei até aula de desenho técnico, aí eu queria conhecer a tecnologia mais nas pessoas, aí eu fui fazer engenharia de produção. Aí eu falei, agora eu quero conhecer como é que a gente utiliza a tecnologia para o ser humano, para esse dia a dia. Mas para mim foi muito fácil, porque eu nunca saí de perto da tecnologia, nunca. Eu nunca deixei de ver uma tomada, um transistor e qualquer coisa, desde as micos, como é que eu faço uma plaquinha, até como é que eu ligo balões na minha casa. Eu estava ontem furando o gesso e ligando a lâmpada lá em casa.